E a hora é agora, hora de revisar, hora de lembrar os assuntos da aula, para, claro, ficar mais fácil aí as atividades de sala, né? Se bem que mais fácil do que isso, só se pegar tudo resolvido, né? Porque está muito fácil. Até porque a parte 1 e a parte 2 falou da mesma coisa, mostrou a mesma realidade, mostrou a mesma aplicação, só com um detalhe. Agora o nosso ângulo vai de 1 até 89. Só que aí tem gente até falando assim, que achou melhor agora que é decimal, porque tem gente que não gosta de trabalhar com raiz e fração também, né? Você sabe que tem uns que ficam ali, às vezes precisa racionalizar, e tem uns que ficam ali resistindo. Aí tem gente que ainda prefere trabalhar com decimal, então vai do gosto do freguês. Vamos lá na aula 47, o que a gente estudou mesmo? Olha lá no slide. Aula 47.2, a gente vem com a parte 2 das relações trigonométricas, né? E é onde a gente lembrou os nossos três amigos, né? O seno, o cosseno e a tangente. Inclusive, eles podem colocar nome nos filhos deles, né? Pode ser, pessoal. Eu dou essa dica. Tangente, venha cá. Venha cá, minha filha, tangente. Seno, querido. Então, está aí, o seno, cosseno e tangente. Um jeito bem prático de você entender. O seno, ele sempre vai estar amarrado ao cateto oposto. O cosseno vai estar amarrado ao cateto adjacente. E seno e cosseno, eles dependem, dependem e dependem da hipotenusa. Já a tangente? Não precisa de hipotenusa. Aí vem a musiquinha, a tangente é diferente, olha só vocês. Cateto oposto sobre o cateto adjacente não envolve a hipotenusa, por isso que ela é diferente. Então, ela é dada pela COCA, né? CO, cateto oposto, e o K, cateto adjacente. E para não fugir a regra, vamos relembrar os quatro passos para você aplicar as razões trigonométricas. Vamos começar. Primeiro passo, conhecer as partes do triângulo retângulo. E aqui, mais uma vez, eu vou falar, vou repetir. Os catetos agora são oposto e adjacente. Professor, mas qual é o cateto oposto? O cateto, ele não é oposto, ele vai estar oposto. Ele está oposto a quem? Ao ângulo. Depende do ângulo. Então, eu vou precisar, primeiro, definir o ângulo. Quando eu encontrei o ângulo, a partir desse ângulo, eu tenho um cateto que é oposto a esse ângulo e é adjacente. O que isso significa? Que o mesmo cateto, que eu marquei lá o X, por exemplo, ele pode ser oposto ou adjacente, dependendo do ângulo em destaque. Então, essa é a primeira coisa, a mais importante. No segundo passo, a gente identifica. Daí é a hora de você perceber onde está esse ângulo, quem é o oposto a ele, quem é o adjacente, se está envolvendo hipotenusa ou não, porque aí é a hora de você pensar se vai usar seno, se vai usar cosseno ou tangente. No terceiro passo? Montar corretamente a proporção. Ou seja, identifiquei que é seno, eu já sei que seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Eu não posso trocar. Se eu trocar isso aí, meu querido, eu vou fazer a conta errada. Depois de montar corretamente essa proporção, que é a igualdade entre as duas razões, você vai fazer o quê? Calcular o valor desconhecido, aplicando a propriedade fundamental das proporções. O produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Em palavras mais simples, vai multiplicar em x. E aí, para a galera ficar feliz da vida, estamos aqui com a nossa tabelinha das razões trigonométricas dos ângulos de 1 a 89. E vamos finalizar a revisão com essa linda imagem, né? Olha aí, que lindo. Muito bonito, né? E aí a galera fica, ó, importante, tá? É você ter essa tabelinha em mãos também, né? Mas claro, como a gente disse, o exercício vai te fornecer esses três valores com o ângulo que está sendo inserido no problema. Mas se você quiser imprimir, também tiver essa disponibilidade, né? Eu sei que às vezes não é muito fácil. Não precisa escrever tudo isso não, tá, gente? No livro, no livro tem, nas últimas páginas, geralmente. As páginas tem essa tabelinha. Na internet você encontra facilmente. Encontrou, dá o print, deixa salvo lá. É, e aí só dá aquela ampliadinha na imagem e chega onde você precisa, tá bom? Vamos às atividades de sala? Hora de praticar. E vamos que vamos! Agora é hora de corrigir todas as atividades. Só um tiquezinho de certo, porque estava muito fácil. É, pode trabalhar com calculadora? Se você quiser praticar, né? Fazer mais quantidade de exercícios, a calculadora vai agilizar aí o processo. Mas o bom mesmo é você saber realizar esse cálculo sem calculadora também, tá? E aí já é um ponto de observação. Estamos no primeiro ano. Geralmente, no nono, o professor nos permite a calculadora, porque são muitas contas, números irracionais. É, agilidade, né? Tem a questão da adaptação com a física, química. No começo, no módulo física e química, né? É muita conta com números decimais, com números muito grandes ou muito pequenos. Então, o professor permite a calculadora. Mas temos um agravante. Se nós formos nos viciando com a calculadora, no dia da prova... Porque não pode, né, gente? Nós vamos interpretar direitinho. Nós vamos lembrar da razão que vai ser usada. Nós vamos montar a proporção. E na hora de calcular o valor desconhecido... Aí vai dar ruim. Então, melhor ir se acostumando sem... Claro que fiz a conta, quero ver se está certo, eu vou lá e... Beleza, né? Acertei. Ah, não, errei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Volta na conta e veja que você errou. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Resolver as atividades de sala. Olha lá no slide. Hora de tirar as dúvidas. Pergunta de número 1. No triângulo retângulo da figura abaixo, Determine as medidas de X e Y indicadas. Temos lá o triângulo retângulo e temos o X e o Y. Deu um ângulo de 65 graus e falou que a hipotenusa vale... 9. E claro, né? Mandou usar aqui o seno, o cosseno, a tangente de 65 com os valores determinados na tabela, já aproximado, né? Com duas casas decimais. Isso. Olhando para essa questão aqui, professor, eu me lembrei de uma coisa que acontece às vezes. Olha só. Em algumas atividades, ele vai te dar esse triângulo desse formato e aqui embaixo vai falar assim, ó, use seno de 25, cosseno de 25 e tangente de 25. Você vai falar assim, olha, mas 25 dá onde? O outro ângulo lá de cima, né? Que é o complemento desse 65. Ah, pode ser também, né? Então, quando isso acontecer, você tem que ficar bem atento para recorrer a esse encontro do ângulo que está faltando. E esse use é ou, tá? Você usa um ou o outro ou o outro, não quer dizer necessariamente que você vai usar o trecho. Isso mesmo. Vamos lá então, vamos começar com o X, pode ser? Vamos. O X vai ser quem? O cateto que está oposto ao ângulo. Ah, então o cateto oposto é seno? Seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a? Hipotenusa. Hipotenusa, né? Então, quem é seno? Seno de quem? Seno de 65, né? Isso que a gente está usando aqui. Quem é o cateto oposto? X. É o X. E quem é a hipotenusa? É 9. É 9. Seno de 65? É 0,91. 0,91 igual a X sobre 9. Está dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, o meu X vai ser igual a 0,91 vezes 9. O meu X é 8,19. Legal, né? Olha que bacana. Então, não tem dificuldade, né? Claro, precisa trabalhar com decimal? Precisa, mas não precisa sofrer também não, tá bom? Achamos o X, partiu encontrar o Y, né? Quem é o Y? O Y é o cateto adjacente. Ah, e posso usar o 8,19 ou posso usar o 9? Isso. Muito melhor usar o número inteiro, né? Usar o inteiro 9, né? Cateto adjacente, hipotenusa, vou usar? Cosseno. Cosseno. Então, cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, a hipotenusa. Cosseno de quem? 65. Quem é o cateto adjacente? É Y. E quem é a hipotenusa? É 9. É 9. E o cosseno de 65, a gente vai pegar? 0,42. 0,42 é igual a Y sobre 9. Do mesmo jeito, tá dividindo, passa multiplicando. Então, meu Y vai ser igual ao 0,42 vezes 9. 0,42 vezes 9, 3,78. Muito bem. Não falou em unidade de medida, então a gente pode deixar só o valor numérico mesmo. Certo? Certo. Belezura, belezinha, tudo bem? Beleza. Tranquilo, né? Vocês viram? Usou a tangente? Não. Não foi necessário. Poderia usar a tangente? Poderia. Daria o mesmo resultado? É pra ser. Com certeza. Vamos na pergunta de número 2, vamos ver? Uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 50 metros do edifício, formando com um plano horizontal um ângulo de 32 graus. A altura do edifício é aproximadamente... Beleza. Não trouxe o desenho, não trouxe o suporte e a gente já vai construindo aqui, né? Viu que é só um esboço? Não precisa ser nada milimetricamente correto? Mas eu falei que tem um edifício, né? Esse edifício tá 50 metros afastado do pezinho da escada, certo? O ângulo formado é 32 graus, tá? Não é 32º aqui, tá? É 32 graus. E tá pedindo a altura do edifício. E claro, né? Deu o seno de 32 graus, deu o cosseno de 32 graus e deu a tangente de 32 graus. Agora, qual a gente vai usar? Vamos ver, vamos analisar e vamos aplicar aquela que tiver mais conveniência, né? Eu tenho 32 graus, eu tô querendo a altura do edifício. A altura do edifício é o meu cateto? Oposto. Oposto. O 50 é o meu cateto? Adjacente. Então, nada mais, nada menos que usar tangente de um ângulo é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de quem? De 0,62. Sim, mas tangente de que ângulo? 32. Nós vamos usar esse aqui no próximo passo. Cateto oposto? X. Cateto adjacente? 50. 50. Tangente de 32 graus é 0,6249. Como o exercício deu todo esse valor, a gente usa tudo, tá? Beleza. Se desse só a tabela, a gente poderia estar suprimindo aí algumas casas decimais, né? Então, X vai ser igual a quem? A esse 0,6249 vezes quem? 50. O meu X vai ser igual a 31,245 metros. Agora sim, né? A unidade tá em metros, a gente continua dando em metros a resposta. Outra coisa, você viu que o X é 31,245, a nossa base ali é 50, né? Com certeza, se fosse encontrar o tamanho, né? O comprimento da escada tem que dar maior que esses dois valores. Tem maior. Porque a hipotenusa é o maior lado no triângulo retângulo. Certinho? Certinho. Belezinha? Vamos lá então na pergunta de número 3, vamos lá. Um navio quer aportar em terra firme um farol de 36 metros de altura, já o avistou. Então, ele quer aportar, né? Ele quer encostar na terra firme e já um farol de 36 metros de altura já avistou esse navio. De acordo com a figura, a que distância do farol o navio se encontra? Então, vamos olhar a figura. É, aqui já trouxe o suporte, né? Então, trouxe aqui o nosso cateto adjacente e trouxe, não tá querendo, né? E o nosso cateto oposto. E deu que o ângulo é de 10 graus. Cateto oposto, cateto adjacente, vai usar tangente. A tangente é 0,176. Vamos na próxima página aqui, pra não ficar muito apertado? Então, a tangente de um determinado ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de quem? De 10 graus, né? Quem é o cateto oposto? 36. Quem é o cateto adjacente? É o que eu quero descobrir. Tangente de 10 graus, 0,176. 0,176, igual a 36, dividido por X. Aqui a gente pode usar aquele esqueminho de trocar de posição, né? Isso. Eu posso trocar o X com... O 0,176. O 0,176. Nada mais, nada menos do que tá multiplicando, passa dividindo, multiplicar cruzado, né? E quando a gente divide o 36 por 0,176, ficamos com aproximadamente 204,5 metros. Beleza. Tá distante, né? Tá louco. Tá, e tá. E o farol já viu, né? Já viu. O farol já vista... Ele tá lá justamente pra isso. Farol à vista de longe, né? Visualizar. Legal que a gente já identifica qual das razões trigonométricas a gente vai usar pra facilitar o cálculo, né? Porque se você colocar a razão trigonométrica errada, você vai achar um valor também equivocado, né? E o legal é que nas provas que tem gabarito, ele coloca no gabarito as três opções, né? Se você usou seno, tá lá. Se você usou cosseno e até gente. Então... Tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto. Vamos, se liga no Enem, bora? Se liga no Enem. Pergunta de número 4. Suponha que a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, forma como um solo um triângulo retângulo de vértices A, B e C, conforme a figura. Se sua inclinação com relação ao solo é constante de 26 graus e a distância de sua base no ponto B até o ponto C é de 9 metros, a distância do ponto A ao ponto C é, ou seja, o comprimento dessa rampa, é de que tamanho? E aqui ele já deu, né? Considere seno, cosseno e tangente de 26, esses valores aqui com base na tabela de razões trigonométricas, tá? E, claro, vamos melhorar aí, né? Fazer o suporte, né? Ele tá dizendo o quê? Que ele quer quem? Ele quer o comprimento da rampa, né? O ponto A até o ponto B. Isso, a distância da base do ponto B até o ponto C e a distância do ponto A ao ponto C, né? Olha lá, ele falou, ele dá, né? Que a distância da base, que 9 metros, né? 9 metros já é aqui embaixo, né? Isso. E ele tá querendo o A... O tamanho da rampa, de A até B. Não, de A até C. A distância do ponto A até C, ele quer a altura aqui. A altura? Isso. Então, ele tá nos dando aqui um ângulo de 26 graus e temos cateto oposto e cateto adjacente. Então, vamos usar? Tangente. Tangente, né? É uma rampa, né? A inclinação da rampa. Beleza. Tangente de quem? De 20 e 6 graus. Quem é o cateto oposto? É X. É o X, né? É quem tá lá do outro lado do ângulo lá. E quem é o cateto adjacente? É 9. É 9. Tangente de 26, vamos usar? 0,488. 0,488 é igual a X sobre 9. Tá multiplicando, passa... Tá dividindo, passa... Multiplicando. Então, esse X vai ser 0,488 vezes... 9. 9. Fazendo a multiplicação, o produto vai ser 4,392 metros. Então, 4 metros, quase 4 metros e meio aí, né? Não é muito, mas também não é pouco. Vamos marcar as alternativas. Não tem alternativas? Ah, tá. No exercício que foi pra vocês, foi as alternativas, mas aí você marca aí a letra C. Certinho? Certinho. Legal, né? Vocês viram que não mudou nada da aula anterior. A única coisa que ficou diferente são os ângulos. Que lá na nossa aula 46, a gente usava os notáveis, né? 30, 45, 60. E pegava na tabelinha do baticínio da trigonometria. Agora aqui, é fornecido os valores e você que vai decifrar se vai usar seno, cosseno ou tangente. E até usamos um ângulo de 4 graus. Aí usamos um de 70. Aí usamos um de 26. Quer dizer, foi mesclando. Pegou pequeno, pegou grande. Em algumas situações, você viu lá, você fala assim, meu Deus, mas esse cara tá 50 metros. São situações criadas pra gente poder relacionar, né? Tem uma certa angulação menor ali da escada, tudo. É, tem coisa que na prática a gente vê que é meio pouco provável, né? Mas são aplicações. Assim como na prova do Enem, vocês vão pegar questões e vão falar assim, não, mas isso aqui é um absurdo. Isso aqui não... Não, você não tem que classificar se é absurdo ou não. Você tem só que ler a situação, entender e fazer a aplicação matemática. Ponto final. Beleza? Belezura. E vamos ao resultado do nosso Brincando com os Números. Olha lá. Na pergunta do Brincando com os Números, dizia o seguinte... Teste de QI, né? Teste de QI, né? Teste de QI, dizia assim, ó. Há dois dias, eu tinha 25 anos de idade. Mas no ano que vem, farei 28. E a pergunta é, em que dia eu nasci? Eu nasci? Eu nasci no dia 31 de dezembro. Mas como assim, professores? Não está falando o dia que a pessoa falou essa frase. Está perguntando o dia que ela nasceu, né? Então, se ela nasceu 31 de dezembro, antes disso teve o dia? 30. 30, né? Provavelmente a pessoa está falando isso no dia? Primeiro. Primeiro de janeiro, né? Ou seja, ele está falando aqui, mas a pessoa nasceu, ó. Ele vai dizer, há dois dias, lá no dia 30, ele tinha 25 anos. No dia 31, ele já fez 26, que é o dia do aniversário. Isso. No dia 1º, já está no ano seguinte, que ele vai fazer 27. Ou seja, no ano que vem, que é o outro ano, ele vai fazer 28 anos. Olha, só uma charada bem legal. Bem legal. Não é o dia que a pessoa falou a frase, e sim o dia que nasceu. Nasceu no dia 31, mas mencionou toda essa questão no dia 1º de janeiro. Certinho? Beleza, então? Estamos finalizando a nossa aula de Relações Trigonométricas. Olha aqui, gente. No nosso finalzinho, a gente finaliza a trigonometria. Como já foi dito, né? A aula que vem, temos mais um assunto novo. Por quê? Porque a unidade 3 é assim, varia. Tudo misturado. E vocês viram que nós estamos... Num outro estilo. Num estilo diferente. Em homenagem à próxima aula. Vamos aguardar. Até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau. 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 Obrigado.